É só isso, alguém mais jeito acabou Boa sorte, não sei o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo que quer mudar é demais, é pesado Não há mais, tudo que quer te me encherá expectativa Deixar ela, vencer, is the way, it's over Good luck, I had to love yourself, it's only world E o que quer te me encherá expectativa Não há mais, tudo que quer te me encherá expectativa Não há mais, tudo que quer te me encherá expectativa Deixar ela, vencerá expectativa Você vai me encher o telefone? Não vai se escravidar Seja essa nova delas, temos na jambla Desde a nuca Vejo o que secude, quero que secude Essas pessoas que eu aconselham Uma outra esse enquanto Veja por esse ponto A todas as pessoas, especias Cause he can't be mais, as he flies Em peçado, no afast, till he can't be His last way not too much His last for me, for me, for me To the night, to the night Homem, homem, homem Tonight, tonight Tudo que quer te dar É de uma durada É a pesada É pesada uma obra É assim Respeiras Respeiras Despeiras Homem, homem And all the ways É de uma durada É de uma durada É de uma durada Laurly É de uma durada É de uma durada Ale É de uma durada É de uma durada Que Deus a poder É de uma durada Não é tão grande amor Obrigada, sim Amor 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 Amor